Alô pessoal, estamos aqui no Risoto Solidário. Agradecemos a organização pelo convite. 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 francesa, uma versão na verdade, que é papo com laranja, e a gente transformou isso em isoto. Maravilhoso! Eu só tenho a agradecer, até fui surpreendido pelo sabor dele, ficou excepcional, tanto é que ele acabou, antes do evento acabar. É isso aí. Obrigado pela atenção, pela participação, o ano que vem, se Deus quiser, ele vai querer, vai estar aqui juntos nesse evento maravilhoso. Tchau!